Estamos de volta. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proibiu o uso, a comercialização e a fabricação em todo o país de termômetros e verificadores de pressão arterial com coluna de mercúrio. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Estão proibidos a fabricação, importação, comercialização e o uso em serviços de saúde de termômetros e medidores de pressão arterial com coluna de mercúrio. A proibição não se aplica a produtos para pesquisa, calibração de instrumentos ou usados como padrão de referência. O descumprimento configura a infração sanitária. A resolução veio após a diretoria colegiada da agência aprovar a regulação, como exige a Convenção de Minimata, da qual o Brasil é signatário. A convenção prevê a redução do uso do mercúrio, um metal pesado e tóxico para o ambiente, até 2030. A Anvisa destacou também que já existem aparelhos similares no mercado sem o uso do mercúrio, como os digitais.